A flor de papel é o símbolo da festa mais bela de Portugal. São 104 ruas decoradas pelo povo, 23 toneladas de papel. Em 2004 recebeu mais de 1 milhão de cintos. Eu não vou perder. Festas do Povo de Campo Maior, 27 de Agosto a 4 de Setembro. Venha ao Jardim de Todas as Cores. Com o apoio RTP.